Primeiro-ministro, Taurumat Andruak, Atole Hirakni, hoje já tem a preocupação do deputado Sira com a subsídio direita para a Sira e da Uncira durante o estado de emergência da Rádio Iha Galai. A pergunta ainda é de 100 dólares no terceiro mês, transferência de caixa para a população, não é de Rádio Galai. A minha resposta é que é de Rádio Galai. Também no primeiro e segundo mês do estado de emergência, tem a rigorosa loja, então isso foi, mas terceiro mês do estado de emergência flexibiliza a fronteira dele, não agora mais flexibiliza a fronteira dele, então transferência de caixa para a Rádio Galai, mas em novembro e dezembro é a sexta básica universal que praticamente as famílias e todas as morrem. Durante o debate com a nova aprovação da declaração do estado de emergência e a uma com o Parlamento Nacional, deputado Sira Mosque, este ano com o subsídio da pessoa ali na frente da Sira, não é de Rádio Galai, não é de Rádio Galai, não é de Rádio Galai, não é de Rádio Galai. Então, a minha resposta é de Rádio Galai, não 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 é de Rádio Galai. Data, limite, não é de Rádio Galai, 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 não é de Rádio Galai. na empresa Sira. Entretanto, em debate com a nova afirmação em estado de emergência da RAD, o Parlamento Nacional aprova os votos a favor RAD nulo, contra zero, abstenção, sanulo, restringido, no deputado Naimualu, ausente. Octaviano Gomes, Ferri Soares, Ziamen.